Música 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 Não sei nem se ficou bom aqui o negócio Música Tamo junto O nosso campaná da Canal Grandestino Channel Música 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 E colocar ali Olha o cálculo do Clam Clam Se eu quebrar aqui agora Vai dar certinho Só que não vai dar certo lá Vamos ver É, foi como eu imaginei mesmo Opa, vai pegar no guarda-rei ali Aqui daria né Mas não vai dar porque Vamos ver, vamos tentar Talvez até dá né Ah, dá certinho lá Calculei errado Mas calculei bem Calculei errado Mas calculei bem Ainda tá um pouco demais pra lá Ah não Ah não, de lixo Faz disco nice Não é Isso já tava quase certa Agora é foda aqui né Tira do eixo Põe de novo Tira do eixo Põe de novo Até centralizar ali Agora você fica fazendo Pra trás e pra frente Vamos ver O cavalo vai ficar meio torto né O cavalo acho que vai ficar meio torto Vamos lá ver Olha o tamanho da criança ali na frente Credo Titanic dos tempos modernos Canal clandestino galera Tamo junto aí Diretamente do porto Aqui do lado de casa Aqui né Ó o bichão ali Achei ele massa demais Olha lá o tamanho dele Acho que eu posso virar aqui É poder né Tem que ir ali só pegar umas notas Tamo carregado de madeira né Pau 15 horas e 18 minutos Esse aqui vai ser um vídeo Mistureba Pra misturar um pouquinho Que eu tô Recuperando alguns vídeos antigos Aí da memória Vamos jogar lá Com aqueles Dos tempos Que foram Posso virar aqui né E bem devagar Porque ela não tá amarrada Tá solta lá atrás A carga né E tá desamarrada Porque não é Eu que vou entregar amanhã né Tô só carregando Pra outro colega né Eu vou pegar uma de ferro Que já tá lá carregada já E vou E essa daqui Eu vou largar lá né E eles começaram a trabalhar Com tijolo aqui também Que não tinha essas Esse tipo de carga aqui não Já tem uns diazinhos já Que eles Eles começaram a mexer com isso daí né Saco preto aí na frente E esse cinza preto aí na frente É tudo lixo Esse aí vai tudo pra reciclagem né Devagarzinho né Dez milhas por hora Undewith Dez milhas por hora Existe E o E as E as E as Estacionar aqui, eu vou lá pegar a papelada. Estacionar aqui, eu vou lá pegar a papelada, 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 eu vou lá pegar a papelada. Vamos gravar essa manobra aqui? Eu não ia não, mas decidi agora, né? Do lado de Las Maravillas. Só o caminhão espanhol aqui hoje? Do lado de Las Maravillas. Do lado de Las Maravillas. Do lado de Las Maravillas. O Scania, Scania. Tem que fazer em graça aí, que não deixa eu pegar o Scania do cara. Olha, menino, quase. Quase foi na primeira. Não foi na primeira, dá uma passadinha de roupa. Vamos na segunda aí, ó. Do lado do Renault T520. De Las Maravillas. Vamos lá deixar a chave, que aqui é uma putaria que dói, né? Vamos lá jogar um Candy Crash. Olha nós aí, tamo junto, cambada. Dezesseis horas e trinta e quatro minutos. A partir de hoje, acho que hoje, né? Ontem ou hoje, não lembro direito, hein? Acho que a partir de ontem ou hoje, né? A... Começa... Acho que ontem foi o dia mais escuro do ano, né? Foi o dia que... A jornada mais curta, né? Que eles falam, né? Com a luz do sol, né? Daqui pra frente, já começa a... A ficar mais claro, né? Agora três e alguma coisa. Um, acho que um outro aí. Até agora, até agora mesmo, né? Três e... Quase quatro horas da tarde, tá... Tem esse breu aí, né? Aí daqui pra frente, agora, começa a ficar mais claro. Tamo aqui perto de Southend. Praticamente, a entrega aqui em... Eastwood chama o lugar, né? VW. VW é, acho que é Volkswagen. É ali, olha lá, Volkswagen. Que não é Volkswagen mais, né? Ah, não. É Volkswagen ainda. Esse aqui, acho que já tinha vindo nele já uma vez, já, né? Aqueles lugarzinhos que faz tempo que a gente não volta, né? Devagar aí na rotatória. Valeu. Obrigado, senhor! Hoje colocaram aí na previsão que ia dar uma nevada aqui, né? Não sei se vai... Hoje e amanhã, né? Entre hoje e amanhã. As unhas mais sem vergonha, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente! Obrigado. Valeu, você também. Dá o balão. Tem um pub. E o Mollison's. Eu acho que eu já vim nesse lugar aqui, já, né? Quando eu chegar lá, a gente vê se eu já vim nele mesmo, né? Agora não tem... São... Como são tantas emoções... Ah, é aqui mesmo. Aí, ele aí, ó. Escondidinho, mas tá aqui, ó. Manobrita. Como é que eu posso calcular isso aqui agora? Fazer assim, ó. Vamos ver se dá pra fazer desse jeito aqui que eu tô pensando. Um carro aqui, né? Tem outro aqui? Deixa eu olhar lá, porque eu não tô vendo lá atrás, né? Acho que vai dar beleza. Vou tentar desligar a geladeira. Vai dar de boa. Carnal clandestia. Aço colado. Já saiu ali na janela ali pra acender o charutão dele. Que tal? É, né? Vai dar de boa. Vai dar de boa. Vai dar de boa pra acender. Vamos ver se... Vai. Vai dar de boa. Vai. Vai dar de boa. Vai dar bastante boa. Vai dar de boa. Não sei se os caras estão tirando pallet Dali de trás Sei lá levar o papel primeiro Vamos ver lá Não estou entendendo o que eu vi Ele passou ali Por trás ali Bora começar o dia Bom dia cambada Boa tarde né Tem que esperar fazer um arzinho ali Segunda-feira Teve algumas mudanças aí Não sei se vocês lembram essa carga Deixa eu acabar de pegar a bagueira ali no carro Hoje é dia de Hoje é dia de carregar o carro de bagueira O caminhão né? Não o carro As coisa para a semana Vou agitar que está carregando o ar aí E já vou colocando ali dentro Depois eu arrumo lá em cima Com licença aí Frajola Colocar aqui dentro da geladeira Tá tudo ok né? Computador para não fazer a edição Ficar as roupas de cama Eu acho que tem água também né? Eu esqueci de pegar a água Acho que eu esqueci de pegar a água Começando agora Eu tinha comprado as garrafas de água Esqueci lá Saí de casa e largá-las lá Bom vamos lá Leite You're good Active Pra cagar legal Cerveja para quando for dormir Banana não vai na geladeira Então eu deixo aqui de fora 12 graus na geladeira O que mais tem aqui Tacinha de café Levou para casa para lavar Caixa de Monster Vamos tirar de dentro da caixa Já deixa ela aí gelando A gente vai bebendo Mais é bebida do que comida né? Ou melhor É mais porcaria do que Do que coisa sadia Aqui tem umas gordice aqui A volante Olha ali pra dentro O resto Vamos ver se carregou o ar Puxa aí pra frente Porque eu tenho que tirar Eu tenho que desengatar ele E pegar outro carregado de madeira Vamos lá Vamos ver Vamos ver Deixa eu prender um pouquinho Porque ele tá pesado E aí E aí E aí Vamos tirar a placa minha que está aqui. Vamos lá.